Nesse caso aí, gente, levaram o dinheiro, mas se levassem botijões de gás, também teriam dado muito prejuízo aos donos do comércio. Sabe por quê? É que o gás de cozinha está mais caro desde ontem, primeiro dia de setembro. O aumento em média foi de 25%. Com isso, tem distribuidora cobrando até 70 reais pelo botijão de 13 quilos. E aí, dói no bolso do consumidor, não é mesmo? A culpa não é das cozinheiras, não. Elas continuam caprichando no tempero. Mas um item do fogão fez com que a receita ficasse mais salgada. O gás. A alta foi de 25%. Este restaurante compra por mês 16 cilindros de 45 quilos. Cada um custava 195 reais. Agora, 244. Por enquanto, o gerente diz que vai poupar os clientes, porque a procura pela alimentação já havia caído cerca de 30% em função da crise. Olha, a gente vai ter que realmente estar aguardando um pouco, porque o lucro da empresa vai ficar em segundo plano, né? Nesta revendedora, o botijão de 13 quilos passou de 55 para 70 reais. O que o senhor achou desse valor? Quanto o senhor ficou sabendo? Mais, é muito caro. Aí, vou ter que arrumar um fogão de lenha, né? Logo no primeiro dia de preço novo, as vendas já diminuíram pela metade. O comerciante diz que não teve jeito. Precisou repassar o aumento para o consumidor. A gente já vem, durante o ano, assumindo várias despesas de aumento de água, luz, que a gente não repassou para o consumo do final. E agora, com esse reajuste tão alto, e o nosso estoque é diário, a gente não tem como absorver. Vai ter que ser repassado para o consumo do final na íntegra. Dona Alânia já cortou muitas despesas por causa de outros aumentos. E agora recebeu mais uma notícia desanimadora. O gasto estava de 55, passou para 65 reais. São vendidos por mês no país 33 milhões de botijões de gás. O presidente da Associação Brasileira dos Revendedores diz que 15% do aumento foi por parte da Petrobras, o que significa 1,65 reais a mais no preço de custo. Ele diz que a maior parte do acréscimo foi para aumentar o lucro das distribuidoras. Esse todo aumento excessivo é uma extorsão das companhias distribuidoras de gás. Se você multiplicar isso por 33 milhões de botijões que são vendidos por mês, nós estamos falando de um aumento de lucratividade para 5 companhias de mais de 300 milhões de reais.